E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex e você está no Fantastic Cursos e em mais um episódio da série 7 Curiosidades Monstrosas. Hoje eu vou sair um pouquinho do terreno do horror e do gótico para falar de um dos personagens mais explorados na ficção científica. Então hoje o assunto é alienígenas. Roda a vinheta! A primeira curiosidade é que quando a gente fala em alienígena, a gente sempre pensa em ficção científica. Mas o fato é que essas criaturas extraterrestres começaram a aparecer em textos lá da Antiguidade. Para ser mais preciso, num texto chamado História Verdadeira, do escritor sírio Luciano de Samosata, que foi escrito por volta do ano 120, ou seja, século II, meu povo. E nessa história aí, muito doida, o Luciano de Samosata imagina um navio que é carregado por uma tromba d'água e aí o navio e a tripulação são levados para a Lua. Eles encontram seres extraterrestres, que na verdade tem a forma humana e lá eles se locomovem utilizando criaturas com cabeças de abutre, uma doideira só. A História Verdadeira de Luciano de Samosata, na verdade, é um texto satírico. Isso quer dizer que ele tinha o propósito de satirizar, de criticar, de sacanear os escritores da época, ou outras obras do mesmo período. Alguns escritores até consideram que esse texto de Samosata seria um dos precursores da ficção científica. Mas o fato é que ele foi escrito não com um propósito essencialmente literário, mas, como eu falei, um propósito mais de sátira. Outra obra que também é apontada como possível precursora da ficção científica e também onde nós temos uma das primeiras representações de alienígenas é a obra Micromégas, do filósofo francês Voltaire, escrito em 1752. Nessa obra aí, o Voltaire imagina um alienígena que, na verdade, tem a forma de um gigante, para os nossos padrões, habitante da estrela de Sirius. E ele embarca numa viagem em sua nave, no caminho ele pega um outro alienígena, que também tem a forma humana, numa das lourdes de Saturno, e eles vêm à Terra e fazem uma visita pelo planeta em 18 horas. E, nesse período, eles vão ter sendo considerações filosóficas sobre o ser humano, como ele é pequeno em relação ao universo, e também como ele tem uma tendência a destruir a si mesmo. 1752, hein, gente? Por aí já vai vendo. Ainda aqui na curiosidade número 1, onde eu estou falando das primeiras representações de alienígenas, não posso deixar de citar o caso do jornal The New York Sun, que, em 1835, apresentou uma série de reportagens que dizia que havia vida na Lua. O engraçado é que o tipo da vida na Lua a reportagem escreve, porque nós temos unicórnios, nós temos homens peludos que tinham asas de morcego, nós tínhamos até bisões. Bem louco! O que a gente pode perceber, desde o caso lá do Samosata, do Santos Samosata, e também no Microméries do Voltaire, e até mesmo nesse caso de 1835, do jornal The New York Sun, é de que os alienígenas, as primeiras representações de alienígenas, sempre têm a forma humana. Aí a gente pode ver até mesmo que há uma distinção entre a representação de alienígenas antes da publicação do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, em 1859, e a representação de alienígenas depois da publicação da origem das espécies. Quando, através das pesquisas, o Darwin mostra que as espécies se adaptam sempre ao seu ambiente quando estão se desenvolvendo. Isso vai ter impacto direto na representação de alienígenas a partir de então. Curiosidade número 2, a estreia do alienígena na literatura. Essa estreia acontece em 1898, na obra A Guerra dos Mundos, do escritor inglês H. Wells. Nessa obra, Na Guerra dos Mundos, o H. Wells imagina uma invasão ao nosso planeta, oriunda do planeta Marte. Esses alienígenas, eles possuem cabeças desproporcionais ao corpo. O que o Roger Wells quer mostrar é justamente esse fato de que eles eram seres muito avançados intelectualmente, mas desprovidos de sentimentos, de compaixão. Curiosidade número 3, a introdução da temática da invasão extraterrestre. Novamente, essa invasão extraterrestre tem sua estreia no próprio Guerra dos Mundos, do livro de 1898, do H. Wells. O que a gente vai ver também é que, na época em que foi publicada, o livro tinha o propósito de criticar o comportamento da Inglaterra em relação a outros povos tidos como menos avançados, menos civilizados. Então, o que aconteceria se os marcianos tratassem os terráqueos da mesma forma que nós, ingleses, tratamos os povos sob o nosso domínio? O que a gente vai perceber também é que essa questão da crítica utilizada pelo H. Wells, no Guerra dos Mundos, vai ganhar outras releituras em outros contextos ao longo do século XX. Quando foi adaptado para o cinema, em 1953, a Guerra dos Mundos já adquiriu o contexto da paranoia anticomunista. Na época, os Estados Unidos viviam uma paranoia, um medo extremo de ser invadido por comunistas, agentes a serviço da União Soviética. Tudo parte do contexto da Guerra Fria. Da mesma forma, a gente vai ver que, em 2005, quando a Guerra dos Mundos foi novamente adaptada, já para um contexto do século XXI marcado pelo terrorismo, os alienígenas já ficam como aquela ameaça interna, aquela ameaça que já estava ali e que despertou. Curiosidade 2004, a estreia dos alienígenas no cinema. E essa estreia aconteceu no primeiro filme de ficção científica a ser realizado, que foi Viagem à Lua, de 1902, do diretor francês Georges Méliès. O que a gente vai perceber nessa produção de 14 minutos, que foi lançado tanto preto e branco como também colorido, é a união dos dois roteiros, a união de dois romances. De um lado, o Da Terra à Lua, livro do Júlio Verne, de 1865, e do outro, o romance Os Primeiros Homens na Lua, de 1901, do H.G. Wells. Então, Méliès juntou essas duas histórias e criou a primeira obra de ficção científica. E os alienígenas aparecem aí, chamados de Selenitas, ou seja, são os habitantes da Lua. O nome vem justamente em homenagem à deusa Selene, deusa da Lua. Os selenitas são representados no filme de Méliès como atores vestidos de roupa de diabo. O primeiro alienígena no cinema, portanto, é o capeta. Curiosidade 2005 é a estreia do alienígena nas histórias e quadrinhos. E eu estou falando aqui das histórias de super-heróis, por meio de um personagem que você conhece. Olha aí. Pois é, às vezes a gente esquece que o super-homem, na verdade, é um alienígena, que veio do planeta Krypton. E essa estreia acontece na revista, na edição de julho de 1938, da Action Comics. O personagem foi criado por dois judeus, o Jerry Siegel e o George Suston. Eu estou citando aqui o fato dos dois serem judeus, porque justamente o super-homem deixa transparecer essa questão da busca do imigrante. Na época, houve uma grande presença da imigração judaica nos Estados Unidos. E você vê essa busca de um imigrante em um novo lar, que tenta se adaptar a uma nova realidade. Mas se você quiser um alienígena mais convencional, posso citar aqui o caso do caçador de Marte, ou John Jones. E na minha época era chamado de Ajax. A gente chama atenção nesse fato desse personagem criado em 1955, é mais uma vez a presença de Marte como berço de alienígenas. Ideia essa que vinha desde o final do século XIX, lá com a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Na universidade 6, falar aqui dos alienígenas mais famosos, ou do alienígena mais famoso, que é o Grey, os cinzentos, os homens cinza, com diferentes nomes, dependendo da série ou da produção que dá nome a eles. O fato é que esses alienígenas são, de longe, os mais representativos, vamos dizer assim, quando a gente pensa numa imagem de alienígena. Mas de onde saiu essa representação? Tem diversas possibilidades, tem diversas versões. Uma delas é que elas têm como base o acidente acontecido em 1947, nos Estados Unidos, na cidade de Roswell, no Novo México. Quando, segundo os relatos, um descovador teria caído e os tripulantes eram justamente, tinham essa aparência de pequenos homens cinzas. Cabeça grande, olhos em forma de elipse, um nariz pouco aparente. E esse imaginário capturou a cultura de massa da época. Outra possível origem para os Greys é um caso de abdução que teria ocorrido com o casal Barney e Beth Hill em 1961. Eles depois relataram que os alienígenas que haviam abduzido os dois tinham justamente a forma dos Greys. E a descrição feita pelo casal acabou também se tornou famosa. Uma outra versão para a origem dos Greys está no episódio da série Quinta Dimensão, uma série muito popular de ficção científica dos anos 60, que nos Estados Unidos se chamava The Outer Limits. No episódio de Beheel O'Shield aparecia um alienígena muito semelhante aos Greys que a gente conhece nos dias de hoje. Mas como é que foi feita essa conexão? O que se argumenta é que o casal Barney e Beth Hill teriam assistido em 1964 o episódio de Beheel O'Shield. E, logo na sequência, eles foram submetidos a uma hipnose para relatar o caso de abdução que eles teriam sofrido três anos antes. Por conta disso, eles acabaram relatando o alienígena que eles tinham acabado de assistir no episódio da série Quinta Dimensão. Agora, se é verdade ou não, fica aí para os ufólogos descobrirem. Curiosidade número 7. O simbolismo do alienígena. No filme Alien, O Oitavo Passageiro, de 1979, o crítico de ficção científica Adam Roberts, ele enxerga um paralelo entre o alien e o negro. O alien e o medo do negro como um criminoso, como um estuprador nas grandes cidades. Porque se você lembrar do filme, você vai ver que o alien está sempre à espreita, sempre em ambientes escuros, sempre pronto a atacar a sua vítima. E, por exemplo, como é que o alien ataca? Lembra que ele abre aquela boca e sai aquela boca dentro dele que penetra na vítima, colocando justamente um novo alien dentro do indivíduo atacado. O que remete justamente a um estupro do negro sobre um homem ou uma mulher. Outro filme que mostra bem essa relação entre alienígenas e o negro é Distrito 9. Filme que mostra uma nave espacial habitada por alienígenas, que parece mais insetos, que para em cima da cidade de Jonesburgo, na África do Sul. O que a gente vai perceber ao longo do filme é essa vinculação do alienígena como um ser marginal. Da mesma forma que o negro foi marginalizado por meio do apartais na África do Sul, os alienígenas do filme são colocados para morar em guetos, verdadeiras favelas, onde tentam, a todo custo, voltar para seu planeta. Essa ligação de alienígenas com culturas marginais está presente também em Homens de Preto, onde a própria estrutura do filme já começa mostrando alienígenas como se fossem imigrantes latinos tentando entrar nos Estados Unidos. Outra ligação do alienígena com grupos minoritários a gente pode ver no filme Avatar, onde, por exemplo, os alienígenas do planeta Pandora, que se veem atacados pelo avanço das corporações, muitos se assemelham aos povos nativos. No Brasil, nos Estados Unidos, que viram suas terras serem tomadas pelo homem branco. Os alienígenas do Fantástico hoje, seja no cinema ou na literatura, também são usados para criticar os rumos da sociedade. A gente vê isso desde lá dos anos 50, com o dia que a Terra parou, e no mais recente, talvez o melhor filme de 2016, no filme A Chegada, onde nós temos os heptapods, que querem ensinar uma nova linguagem para o ser humano. Mas não vou ficar aqui dando spoiler do filme, não. O fato é que, nesse filme, a gente percebe como os alienígenas, que, aliás, tem bem uma pegada Lovecraftiana aí, pelos tentáculos e tudo mais, eles mostram que o problema essencial do ser humano, da humanidade, é a falta de comunicação entre os indivíduos. O fato é que, quando eles estão em boas mãos, os alienígenas sempre vão render bons filmes, ou bons livros. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu curtir aí embaixo, deixe seu comentário também, compartilhe com seus amigos terrestres e extraterrestres, e assine o canal. Depois de assinar, ative o sininho aí das notificações, para ficar informado dos novos vídeos, que vão ser lançados aqui no Fantastic Cursos. Então, até a próxima!